Abra sua bíblia sem demora, 1 Coríntios capítulo de número 12 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos para o último versículo Nós vamos ler o último do capítulo 12 1 Coríntios 12, somente o versículo 31 E nós vamos ler 1 Coríntios 13 Versículo 1, 2 e 3 Eu estou pegando o último versículo do 12 E estou pegando os três primeiros do 13, ok? Quem está entendendo, diga aleluia 1 Coríntios 12, verso 31 E aí depois a gente lê o capítulo 13, versículo 1, 2 e 3 Muita gente na nave do templo Quem está escutando pela rádio, assistindo pelo YouTube, ainda tem cadeira lá atrás Tem que vir para a casa de Deus, que não tem pandemia Você tem que estar na casa de Deus Preguiça é do diabo A palavra de Deus diz assim 1 Coríntios 12, verso 31 Olha o que que diz Entretanto procurem com zelo os melhores Dons E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais O que é igreja? Excelente Versículo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios 13 Diz assim Ainda que eu fale as línguas dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor Nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Isso de nada Me adiantará Somente até aqui Coloca a mão no teu coração Agora é o momento de falar com o Pai Diga Meu Pai Meu Deus Fala comigo Usa o teu servo A tua palavra Me alegra Me fortalece Me entusiasma Me direciona Pelo caminho do bem Eu quero Glorificar O nome do Senhor Jesus Eu quero testemunhar Do poder de Deus Nessa terra Eu quero Viver em novidade de vida Eu tomo posse Em nome do Senhor Jesus Diga Eu creio O Senhor está entrando com providência Em todas as áreas Da minha vida Diga Está ligado Em nome de Jesus Pode sentar glorificando Em nome de Deus O tema da mensagem de hoje É Deus providenciou o amor Deus providenciou o amor Só love my love Hã? É Deus providenciou o amor Nós estamos aqui Ok Diante De uma das cartas Do apóstolo Paulo Paulo Que era conhecido Como Saulo Que a Bíblia vai falar A respeito dele Em Atos capítulo 9 Que esse homem Quando não era convertido Esse homem Quando não teve Até Até ele ter um encontro Com Jesus Ele respirava Ódio Ele respirava Ameaças A Santa Igreja Sim ou não? Sim Mas ele era um religioso Sim ou não? Ele era um fariseu Religioso Doutor da lei Mas Perseguidor Da igreja E esse tal de Saulo Ele vai ter um encontro Com Jesus A caminho de Damasco Em Atos capítulo 9 Nós vamos entender Que Deus vai derrubar ele Literalmente Ele vai tomar um tombo Uma queda Uma sola Uma pisa Ele vai passar três dias Sem enxergar nada Ele cai Com toda a sua prepotência Seu orgulho E arrogância Alguém vai precisar Levantar ele pelas mãos Ele vai escutar Uma voz que há de Jesus E dizer Saulo, Saulo Porque tu me persegues Ele vai dizer Quem és tu? Ele falou Jesus Jesus vai falar com ele Jesus vai dar um recado Para ele Ó, você Vai em tal e tal lugar Porque tal pessoa Vai orar por você E quando essa pessoa Orar por você Você vai voltar a ver Só que você não vai Só ver fisicamente Você vai ver O mundo espiritual Quem está entendendo Diga glória Alguns de nós Nós éramos bem Presunçosos Alguns de nós Aqui eram Meus orgulhosos Egoístas Teimosinhos Arrogantes E Deus Deu uma solazinha Assim em nós Também uma pisa Guardando as proporções Cada qual Levou a sua palmada santa Digo O bom é que eu estou aqui Vivo Né? Estamos aqui Aprendendo Com Jesus Aprendendo Com esse Deus Que é amor Irmãos Vai fazer 22 anos Agora em março Do ano que vem Que eu vivo O poder do evangelho Muitos conhecem Meu testemunho Liberto do vício Da cocaína Não somente disso Mas até remédio de cavalo Ele já estava na veia Prostituição Alcoolismo Curado da depressão E do síndrome do pânico Eu tive um encontro Verdadeiro Com a pessoa do Senhor Jesus Eu não estou aqui De agar Nem de negócio De caô Não Eu estou aqui Para servir Deus De verdade Eu tive um encontro Com a pessoa de Deus Eu entendi O que Nicodemus Demorou um pouquinho Para entender Eu entendi Que eu tinha que nascer De novo Receber uma nova identidade Que era o que Deus Tinha para mim Desde o início da criação Saulo entende isso Depois de apanhar De Jesus Ele recebe o nome De Paulo Paulo quer dizer Pequeno Diga assim Pequeno Deus usa gente grande Só gente pequena O cara fala assim Eu sou um grande Eu sou um grande comerciante Eu sou um grande construtor Eu sou um grande pregador Eu sou um grande cantor E Deus diz assim Grande sou eu Eu vou te abater Presunçoso Nabucodonosor disse Essa é a grande Babilônia Que eu fiz Aí Deus disse Você vai comer capim Você vai ficar igual um bicho Deus não se agrada De gente orgulhosa Deus não se agrada De gente competitiva Deus não se agrada Da arrogância do homem Da soberba do homem Deus quando vê isso Numa pessoa Ele vê logo Satanás Mas quando Deus vê Uma pessoa se humilhar Ter humildade Ele vê Jesus Nós vamos ver Vários tipos de conversão Na Bíblia Uma prostituta Um ladrão Em vários tempos Vários episódios Várias pessoas Personalidades diferentes Pecados diferentes Tudo pecado Em Gadareno O cara tinha Seis mil demônios Um cobrador de impostos Que vai se arrepender Vai ter a vida transformada Pelo poder de Deus mesmo Porque Quem nasce de novo Fica com vontade De trabalhar para Jesus Quem já entendeu Diga glória a Deus Quem não nasce de novo Vem para a igreja aqui Só para bater ponto E ver o que é que pode ir Fica aí feito o bobo Quem nasce de novo Fica com vontade De fazer o bem Então tem gente Dentro da igreja Que precisa se converter Tem gente que é religiosa A não sei quantos anos E precisa se converter Eu digo muito Que o pior para o mundo Não é o ímpio Não é a incrédula Aquela pessoa que não teve Encontro com Deus ainda O pior do mundo São aqueles que dizem Que são de Deus Mas não são Porque através Do mau exemplo Dessas pessoas Que falam em nome de Deus Mas não vivem O que Deus Deixou escrito em sua palavra Algumas pessoas Vão dizer Se é para ser de Deus Assim eu prefiro Ser do mundo E algumas pessoas Se enganam Querem colocar a culpa Na igreja No pastor Mas é cada um Que vai assumir Diante de Deus As suas responsabilidades Saulo recebe O nome de Paulo Paulo vai dizer Em 2 Coríntios 5 17 Aquele que está em Cristo É nova criatura As coisas velhas Vão ficar para trás Tudo vai ser feito novo A natureza pecaminosa Ainda está em cada um de nós Mas na vida De cada um de nós Que se consagra Que se separa para Deus Que se dedica a Deus Ela está neutralizada Na vida de outros Que estão distraídos Ela está começando A ganhar força Jeremias 17 5 Diz assim Maldito homem Que confia no homem Não é no outro homem É em si mesmo Que faz da sua carne mortal O seu braço forte Será como arbusto solitário No deserto Não vai ver Quando a bênção chegar Mas Bendito homem Que confia no Senhor Cuja esperança É o Senhor Porque ele será Como árvore plantada Junto aos ribeiros de água Que não receia Quando vem O calor Sua folha Vai ficar sempre Verde E mesmo no ano De sequidão Não vai deixar De dar Fruto Irmão Onde abundou Onde abundou o pecado Vai superabundar A graça Paulo também fala Os romanos O bem que eu quero fazer Eu não consigo O mal que eu não quero Eu acabo fazendo Ele vai dizer Vocês sejam ignorantes No que diz Estão acabando Bom Bom Ótimo Ótimo Do 12 de Coríntios Na parte B Ele vai dizer Ele vai dizer Ele vai dizer Aí Paulo vai dizer Se eu não tiver Amor Serei como o bronze Que sou Ou como o símbolo Que retine Não dá nada Ainda que eu tenha O dom de profetizar Versículo 2 Coloca aqui No telão Por favor Meu filho 1 Coríntios 13 Versículo 2 E 3 Ainda que eu tenha O dom de profetizar E conheça Todos os mistérios De toda a ciência Ainda que eu tenha Tamanha fé A ponto de transportar Montes Você pode ter a fé Que for meu irmão Ah eu nunca vi Tanta fé Mas não tem amor É Paulo Quem está dizendo aqui O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Se você não tiver amor Nada serei Eu sou um nada Eu sou um zero à esquerda Eu tenho fé Que ninguém tem Mas não tem amor Você não está com nada Uma família sem amor Um casamento sem amor Uma amizade sem amor Uma igreja sem amor É nada E no versículo 3 Ele vai dizer E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres Hum Entrega meu próprio corpo Para ser queimado Meu Deus Que mártir Se não tiver amor Isso nada Me adiantará Eu estou com Mas é porque Eu dou muitas coisas É porque eu presenteio Muito É porque Eu sou capaz De dar o meu corpo Para ser queimado Eu vou ser mártir Se não tem amor Não adianta nada Tópico 1 Anota por favor A única forma De vencer o mal É com o bem Romanos 12 Vamos comigo igreja Vamos ler Bíblia Romanos 12 Versículo 17 18 e 19 Coloca aqui por favor Coloca aqui Porque irmão Deus me usa Para expulsar demônio Há muitos anos Essa igreja nasceu Manifesta demônio A gente expulsa Tem alguns irmãos Que tomam vergonha na cara Sela a casa Com o Espírito Santo Se arrepende e muda Agora é a casa de Deus Outros que não tomam vergonha na cara Volta a beber Volta a pecar E volta os demônios Com mais demônio ainda Está na Bíblia ou não está? Mateus 12 43 e em diante Mas não adianta Em Mateus 7 Eu vou ver Jesus Falar do dia do juízo final Jesus vai dizer assim Naquele dia Muitos vão dizer para mim Eu expulsei demônios em teu nome Eu curei enfermos Eu fiz maravilhas E Jesus vai dizer Jesus diz assim Eu vos direi abertamente Eu não vos conheço Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniqui Olha o que Paulo diz aqui Não paguem ninguém mal por mal Procurem fazer o O bem diante de todos Se possível No que depender de vocês Viva em paz Com todas as pessoas Se possível Que tem gente que não quer paz Meus amados Não façam justiça Com as próprias mãos Às vezes dá vontade Mas não dá Mas dê em lugar A ira de Deus Pois está escrito A mim Pertence a vingança Eu é que retribuirei Diz o Senhor Sabe aquela fofoqueira Aquele invejoso Aquela pessoa má Que se pudesse Ela te via destruída Destruído Se você alimentar Raiva Ressentimento Quiser pegar com as tuas mãos Esganar Tu está impedindo O trabalho de Deus Na hora que tu diz Senhor Ai Jesus Eu Entrego em tuas mãos Eu não vou fazer Nada Papai vai entrar Com providência Quem está começando A entender melhor Vai dando glória Versículo 20 e 21 De Romanos 12 Romanos 12 Versículo 20 Faça o contrário Olha o que que Paulo está dizendo aqui Irmão Pega essa receita aí Faça o contrário Se teu inimigo Tiver fome Prepara uma quentinha Para ele Dá de comer Se tiver sede Dá um gatorade Dá um suco de uva Com veneno Não Dá 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 Não Veneno Não Porque se você Der de beber Para esse infeliz Dá de comer Para essa desgraça Se você fizer isso Meu irmão Eu não estou falando isso Para alimentar teu ódio Não Eu não quero alimentar Ódio Eu vim alimentar amor Aqui hoje Porque tem gente Que infelizmente É infeliz Pessoas que passam a vida toda Só perseguindo os outros Invejando os outros Falando mal dos outros É infeliz É ou não é? É Não estou dando o nome Eu estou dizendo que a pessoa que vive é assim Pessoas amarguradas Frustradas Hoje eu vi o pastor Gilmar Viúza Que ele chegou aqui no Ceará Foi ontem ou foi anteontem Ele disse Me abençoa meu aposto Que eu estou na tua terra Eu falei Deus te abençoe Deus te use Aí ele foi pregar lá no traí Lá em Flecheiras Aí quando foi eu só vi uma foto dele Em cima de um bug Ele estava em cima do bug Pegando o sol assim De frente para o mar Ele disse Tem horas que Deus dá um balsam Eu digo Deus dá contigo pregador Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja Se eu ver uma pessoa Num bug Numa Mercedes Numa Ferrari Numa BMW Eu não tenho inveja Se eu ver uma pessoa Numa casa Numa mansão Eu não tenho inveja Se eu ver uma pessoa pregar Ser usada por Deus Eu não tenho inveja Porque eu tenho amor Eu tenho sabedoria Eu não sou burro Quem está entendendo Vai dando glória Para Jesus Se você dá de comer E dá de beber Para essa pessoinha Você vai amantuar Brasas vivas Sobre a cabeça Dessa pessoinha Ele diz aqui Não se deixe vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Tu imagina irmão Eu sou pastor Eu e minha esposa Antes da gente dormir A gente olha pelo fulano Pela fulana Jesus cuida daquele casamento Cuida daquela família Senhor Deus Pai Acampas anjo Guarda aquele meu irmão Aquela minha irmã Aí de repente Jesus está vendo Essa mesma pessoa Que eu estou orando por ela Falar mal de mim A mesma pessoa Que está recebendo oração Do pastor Está entendendo A minha irmã Tá Eu estou usando De bondade Benignidade De amor Estou abençoando E a pessoa Por trás Ela está Ó Língua venenosa Falsidade E tudo Como é que fica isso No mundo espiritual Prejuízo Para quem é mal Benção Para quem age De forma correta Já faz 18 anos Agora em novembro Wilson 18 anos Que eu e minha esposa Que está sentadinha ali E a gente prega Pastoreia Hum A gente recebe Tangerina Mamão É Banana Eu ganho presente De tudo Que você pode imaginar Beijo Abraço Sorriso Hum Ah também Palavra contrária Inveja Hum Vem tudo no pacote Meu filho Jesus disse Quer ser pastor Vem tudo O que é que o diabo Quer fazer O diabo quer usar Essas pessoas más Que estão infiltradas Dentro da igreja Para fazer Quem está servindo a Deus Desistir Mas quem está servindo a Deus Sabendo que não vai receber Obrigado Está pia nas costas E eu te amo Está entendendo Quem está servindo a Deus Porque tem gratidão a Deus Não vai se deixar Ser vencido Pelo mal De seu Ninguém Quem está entendendo melhor Vai dando glória Para Jesus Olha para essa pessoa querida Que está do seu lado E diga Cada qual Vai dar o que tem Cada qual vai dar o que tem Agora prejuízo é Dar algum tempo na igreja E ainda ser mal caráter Prejuízo é Dar algum tempo na igreja E ainda ser falso Entenda Nós não podemos Nós não podemos nos deixar Vencer pelo mal Então eu passei por situações Dentro da igreja Na política Onde pessoas Difamam Injuriam Caluniam Ok E eu falei hoje mesmo Para alguns irmãos Todas as vezes Que eu fico com raiva Eu perco Eu tenho consciência Irmão Eu não sou bobo E você não está diante Aqui de um camarada Que é metida perfeita Você está diante De um pregador Um pastor Que tem bom senso Discernimento E humildade Que Jesus dá para a gente Eu vou pregar Talvez seja domingo Né A gente não aprende Errando Porque tem né A pessoa diz assim Para aprender tem que errar Né A gente aprende Consertando o erro Eu vou pregar sobre isso Domingo Então assim Eu procuro consertar erro Eu procuro As vezes a minha própria mulher Quer me defender Em algo que eu errei Eu falo Não Eu errei Pode ficar aí irmãzinha Eu sei que tu é um comigo Eu sei que tu me ama Mas eu errei Eu tenho vergonha na cara Eu tenho bom senso Eu tenho discernimento Para entender o valor De uma correção De uma disciplina De uma chamada de atenção Da parte de Deus Então irmãos Estou pregando Essa mensagem aqui Essas duas urei Aqui Que escuta aqui Primeiro é a minha O prover o amor Para você Eles Henrique Você só vai vencer Fariseu E a turma do ódio Com amor Porque se você for Se você for Na arma do ódio Deles Você perde Porque eles Sabem manusear o ódio Você não sabe Você sabe Manusear o amor Porque você pratica O amor Quando você não vigia Você odeia Eles não Eles praticam o ódio É diferente Nós praticamos o amor Quando não vigiamos Ficamos com raiva Quando não entendemos Odiamos Só que a gente Não vive praticando o ódio Senão nós seríamos campeões No ódio Só que tem gente Que é campeão no ódio Tem gente que é campeão Em fazer fake news Especulação Falar mal Denegrir imagem Então não dá Para a gente Lutar com eles Nessa E Deus falou A serpente Se transformou A serpente de Gênesis Se transformou Em dragão No apocalipse Me pergunte como Se alimentando De pecado De crente Que não vigia A Bíblia diz Que essa serpente Se alimentou Tanto Que se transformou Em dragão Ela se alimenta De pecado E eu venho aqui Dizer para você Meu irmão Minha irmã Você não quer beber Você não quer se drogar Você está longe De você Você fazer Uma coisa errada Mas você Às vezes Ainda briga Pela sua razão Você ainda Discute Pela sua honra E o meu Deus Que é o seu Deus Me trouxe aqui hoje Para ensinar A luz da Bíblia Que você Só vai vencer O mal Com o bem Você Deus está dizendo Assim Eu estou te dando Uma anestesia Eu estou Derramando Um bálsamo Sobre a tua Alma Eu estou te levando Para uma dimensão Maior Assim diz o Senhor Você não vai mais Se distrair Com gente Baixa Com gente Mesquinha Gente má Assim diz o Senhor Eu farei você Voar alto Nas asas Da revelação Da minha palavra Tópico 2 Anota aí Tópico 2 O primeiro foi A única forma de vencer O mal é com o Tópico 2 A única forma de vencer O ódio é com A Amor Aquilo que o professor Muito professor Fala para o menino Oh meu filho Pare meu filho Só briga com o dos dois Que é E o menino disse É pá E o outro pá Difícil Difícil Porque a gente foi criado assim A maioria de nós Escutou do papai Da mamãe De repente Se Apanhar Fora de casa Vai apanhar mais Dentro de casa Isso é um estímulo A violência Ah mas eu não posso também Dizer para o meu filho Ficar feito bobo Lá feito saco de pancada No colégio Ok Mas podemos fazer Em que eles Acione uma coordenadora Acione uma professora E tantos outros métodos Que podemos ensinar Para que eles não estejam Sendo estimulados Na arte da violência Ah mas E é prejuízo Eu colocar nas artes marciais Não é Procure saber Quem é o professor Se o professor tiver bom senso Disciplinar os alunos Não tem problema É muito bom Eu fiz Ainda tem gente séria Está certo Que é muito bom Para poder usar Para a pessoa aprender A lutar Vencer Superar O esporte é muito bom Eu Concluo no tópico 3 Da mensagem de hoje Dizendo que Deus é amor 1 João 4 Versículo 16 Vem comigo 1 João 4 Versículo 16 E nós conhecemos o amor E cremos neste amor Que Deus tem por nós Deus é Amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele Galatas capítulo 6 Vai dizer assim Logo no começo Ao seres surpreendidos Por uma ofensa Vós que sois espirituais Corrigi o tal Com espírito de brandura Para que vós Não sejais tentados Nós somos tentados Quando alguém nos difama Nós somos tentados Quando um rei Entra nas nossas redes sociais Nos esculhambando A gente é tentado A ir na dele E esculhambar ele também Só que eu vejo Que a essência de Deus É amor Só que eu vejo Está entendendo? Eu vejo Deus Os atributos de Deus Eu vejo Deus ser chamado de El Shaddai Ele é o quê? O Todo Poderoso Eu vejo Deus Ele ser chamado de Adonai Elohim Elberite O Deus da paz O Deus que cura De várias formas Das mais variadas possíveis Nós vamos ver Que Jesus Ele é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ok Só que João Vai me dizer Que Deus É amor Por mais que ele tenha Todo o poder Para fulminar Satanás Os demônios Os seres humanos Ele não vai resolver assim Ele resolve Problema da humanidade Ele resolve Tudo com o amor João capítulo 3 Versículo 16 Coloca aqui por favor João 3 Versículo 16 Só crendo em Jesus Você pode receber Esse amor verdadeiro Eu vim falar para você Não é esse amor Que diz assim Eu te amo hoje Ou eu te odeio amanhã Eu te amo hoje Ou eu te traio amanhã Ah eu faço mil juras De amor hoje Mas quer saber de uma coisa Vamos para o cartório É o divórcio Esse está fadado Ao fracasso Esse amor Interesseiro Mesquinho Esse daí não dá Aí vem o Criador Dizendo Eu amei o mundo De tal maneira Que eu pego O único filho Que eu tenho Eu entrego a ele Como sacrifício Para que você Cambada de gente ruim Para quando alguns de vocês Creem no meu filho Vocês não pereçam Mas vocês têm Uma vida eterna Mas olha o que é Que a Bíblia vai dizer Então Porque Deus amou Porque Deus amou Deus entregou Porque Deus amou Deus se doou Porque Deus amou Deus perdoou Porque Deus amou Deus compreendeu Porque Deus amou Ele está esperando Ele está esperando Você se voltar Para ele Na noite Dessa sexta-feira Satanás Satanás quer nos arranhar Quer nos inflamar Quer nos ferir Satanás quer fazer A gente brigar Eu nunca vi O diabo usar Tanta política Eu já ouvi falar Em política Há muitos anos Eu voto Acho que desde que Eu tenho 18 anos Eu já tenho 51 Mas eu nunca vi O diabo usar Tanta política Para fazer as pessoas Se odiarem Brigarem Para as pessoas Estarem entendendo Virar as costas Para os outros E dizer Você é do demônio Você não é de Deus Eu nunca vi Na minha vida Tanto discurso De ódio Saindo na rede social De crente Que diz que nasceu De novo Mas nem Nessa hora Deus não é amor não Eu quero amor Para mim Mas para aquela pessoa Lá Eu quero ódio Eu quero a vingança Não A chuva cai Sobre todos O sol Vem sobre todos E quem amar Vai ser amado Quem perdoar Vai ser perdoado Quem pacificar Quem reconciliar Quem abrandar Quem dialogar Vai prosperar Eu estava falando com um bispo Da igreja universal Um amigo meu Conheço há muitos anos Conheço a esposa A filha Camarada Tomaram a posição Política Esses dias Só não chamaram Homem de santo Você é um traidor Você está caído Você é um endemoniado Você é tudo Eu conheço Eu sei que a pessoa Tem caráter Tem dignidade É um cara Trabalhador Ele é um bispo De uma igreja Ao mesmo tempo Ele é um político Muito antigo Já foi deputado federal Vereador Eu sei que ele Defende as pautas cristãs É um guerreiro Mas por uma decisão Por um apoio político Ele virou um demônio De um dia para o outro Ele virou um mal personificado Satanás está nele agora A igreja Por causa que ele Vai votar Em um determinado partido Em um determinado número Me bota na Bíblia Isso daí Ah Você vai dizer assim Não Mas eu posso ver Alguns versículos Mas não tem Você não vai achar Você vai achar Fariseus Querendo condenar Outras pessoas Você vai ver Fariseus Saduceu Invejando Querendo brigar Disputar Você vai ver pessoas Usando o nome de Deus Assim vão Mas eu vejo Jesus Pegar uma mulher E adultério Pegar fariseu E dizer Se nunca pecou Atira a primeira pedra Agora vai As pedrinhas Caindo no chão Jesus olha Para pecador adultério E diz Vai para casa Não peca mais A minha misericórdia Te alcança O meu amor Te alcança A minha palavra Te alcança Quem está entendendo Da glória Esse caso Que eu falei Foi aqui no Ceará Aconteceu no Rio de Janeiro Agora um deputado federal Foi orar pelo Presidente da República E só porque Ele orou pelo Presidente da República E falou que o Presidente Sancionou algumas leis A favor do povo cristão Ele também foi Endemonizado Endemonizado Estão endemonizando Porque a igreja católica Não canoniza Fulano agora É a santa Pois a igreja evangélica Agora está Endemonizando Era melhor Ser a católica Para santificar Do que a Invergélica Para endemonizar Eu vejo irmão Dando glória Eu vejo irmão sorrindo Eu vejo gente Com a cara De que parece Estar chupando Uma manga azeda Eu vejo gente Parece que está De mal com Deus Dentro da casa Do Senhor Irmão Isso não é bom Para ti não Irmão Isso não é bom Para ti não Está entendendo Deixa eu falar Uma coisa Para você Eu vim aqui Hoje imbuído Do amor de Deus Com nobreza Com grandeza Com discernimento Com sabedoria Para dizer Abre dos teus olhos Quem está entendendo Me leva aí Dando glória 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 E glória A medida Que você Adota Essa mesma Medidinha Vai voltar Para você Deus providenciou O amor Deus providenciou Dons espirituais Eu vou fazer eles Estenderem as mãos Sobre os enfermos E curarem Excepcional Eu vou fazer eles Orarem em línguas Ainda vou fazer eles Interpretarem em línguas Tremendo Eu vou fazer eles Terem poder e autoridade Para expulsar demônios Eu vou dar eles Uma fé Que através da fé deles Eles vão ver coisas Maravilhosas Que eles nunca esperaram Acontecer Mas se eles Não tiverem Amor De nada Adiantará Antes que você Me julgue Antes que você Me condene Sentado aí Onde você está Deixa eu dizer Uma coisa Para você Tudo que eu pregar Para você Vem para mim A espada Que eu uso Ela corta Dos dois lados Ai daquele Que disser Ame e não amar Ai daquele Que prega Perdoe e não perdoar Mas vamos pegar Os nossos microfones Vamos cantar Bonito no altar Vamos pregar Bonito no altar E vamos ser Totalmente o contrário Do que pregamos E cantamos Que luz Para o mundo É essa Que gosta De confusão Que luz Para o mundo É essa Que não usa Mais rede social Para dizer Que Jesus Cura Liberta E batiza Com fogo Que luz Para o mundo É essa Que somos Os juízes De plantão Ou então Os algozes Não Irmãos Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Eu já tive Sim Algumas dificuldades Para perdoar É o confesso Eu já tive Sim Dificuldades Para passar páginas E enquanto Eu tive Essas dificuldades Eu não fluía Mas todas As vezes Que eu resolvi Perdoar Amar Ser mais Nobre Ser mais Maduro E vir para Essa estatura Da grandeza E da nobreza Do amor E do evangelho As bênçãos Começaram A fluir Eu quero Sair daqui Entrar no meu carro Olhar para minha mulher Piscar o olho Para ela e dizer Tu é linda Só quem vai ganhar Com isso É só eu e ela Não é não Só quem vai ganhar Com isso Só eu e ela Eu quero dar beijo Na cabeça Daqueles menininhos Ali Menininho A Rebeca Ela tem 20 Caleb 17 Axan 9 Eu quero beijar mais Eu quero mais beijo Eu quero dar mais carinho Eu quero mais carinho Eu quero abraçar mais Eu quero mais abraço Eu quero potencializar O amor que está dentro de você Que não pegou ainda Aquela potência Que tinha que pegar Eu não sei se você está entendendo Tem pessoas Que estão sentadas em mesa E simplesmente Começam a falar mal De outras Elas começam a potencializar A covardia O mal caratismo Está entendendo? O pecado que está dentro De outras pessoas Agora Já outras Sentam em mesas E falam Eu quero potencializar Essa fé que tem em você Eu estou aqui Para dizer para você Creia mais Você vai ver coisa grande Eu quero potencializar Esse amor que tem dentro de você Ame mais Que você vai ver coisa grande Eu quero potencializar Coisas Sentimentos Sentimentos bons Que estão em você Características boas Que estão dentro de você Que você vai se tornar Uma arma Que não mata Mas uma arma Um instrumento Nas mãos de Deus Que onde chega Gera vida Gera esperança Gera milagre Gera alegria Gera força Gera entusiasmo Só a igreja Que está entendendo Manda glória Para o céu Ontem foi aniversário Do meu filho Caleb é aqui para nós Gosta de comer um pouquinho Fizemos uma comidinha Lá em casa Ontem e tal Gente A conversa ontem Foi só love Eu cheguei Olhei para minha sogra E olha que eu já tive raiva Da minha sogra E eu olhei para minha sogra Ela está aí hoje Eu olhei e falei assim Marta Eu quero te amar mais Minha sogra Eu quero cuidar mais Da senhora Minha sogra Porque através da senhora Que a minha esposa existe Eu quero ser mais Benção Na vida da senhora Minha sogra Meu sogro Eu quero dizer Que isso é uma benção Eu quero amar mais o senhor O meu sogro É uma pessoa pacífica Quem conhece o meu sogro Sabe disso Ele é na dele Eu nunca vi o meu sogro Aumentar a tonalidade de voz Eu nunca vi o meu sogro Gritar com ninguém Cara na dele Chivanido Trabalhou com ele aqui Uma pessoa Mansa Tranquila Eu falei Eu quero te amar mais Meu sogro Olhei para minhas cunhadas Falei Quero amar mais Vocês Olhei para cunhado Olhei para os meus filhos Olhei para os irmãos Falei Eu quero amar mais Eu quero que a gente Aproveite mais a vida Eu quero que a gente Possa Sabe Porque é gostoso A gente aproveitar a vida Ninguém aproveita a vida Com intriga Ninguém aproveita a vida Com inveja Ninguém aproveita a vida Sendo bobo Está entendendo Roda de escarnecedor É crente Tem carteira de crente Tem roupa de crente Mas é escarnecedor Mas é escarnecedor Está entendendo? Ah meu Deus do céu Mas está na igreja Não sei quantos anos Mas senta Não parece crente Conversa Não parece crente Está entendendo? Eu quero na minha casa Amar Eu quero no meu trabalho Amar Eu quero no momento De hobby No momento de diversão Amar Eu quero sorrir mais Eu quero me alegrar mais Eu quero sentir mais O amor de Deus Porque a minha Bíblia Está dizendo Deus é amor A igreja está entendendo? Eu preciso descer aí Stand up please De pé Quem nunca pegou Atira a primeira pedra Gente, não entra nessa corrente do mal não Quem estava nessa corrente do mal aí Sai ligeiro Você não é assim não irmão Você não é assim não irmão Não te conhecia assim não Perdendo tempo Xingando os outros Tem gente gemendo Hora dessa Precisando de uma palavra De conforto De consolo De força De fé De amor Não é José? Eu quero mais esse amor Para a minha vida Eu era lutador De vale tudo Na época não era MMA Era vale tudo Na nossa época Valia cabeçada Dedo no olho Fazia só tudo Que você pode imaginar Eu era grosso Estúpido Ignorante E Deus pega Me lembro como se fosse hoje Meu pastor dizendo Eu estou vendo um diamante Mas tem uma pedra bruta aí Que precisa ser lapidada Aí eu já fui muito grosso Aí eu encontrei gente Mais grossa do que eu Aí Deus disse É bom Eu disse É nada É ruim Quem está entendendo Diz aleluia Quem gosta Passar diante de mão Assim Cheirinho Sorriso Amor Quem gosta? Eu gosto Não vamos perder tempo Irmão Vai para casa Hoje Se não está Sentindo isso Mais pela tua esposa Pelo teu marido Pelo teu filho Pelo teu pai Pede que Deus vai dar Ele é a fonte Só ele pode dar Mas se nós dermos brechas Para o diabo O diabo vai nos encher De raiva De ressentimento De amargura De ódio E nós vamos perder O melhor da vida E o melhor da vida É amar O diabo vai nos encher Eu falei Para uma irmã minha Esses dias Eu falei Deixa eu levar a mamãe Lá para casa Porque Eu quero Eu quero A gente não consegue pagar Amor de pai e mãe Por mais que a gente Tentasse pagar Eu acho que a gente Não conseguia Mas O meu intuito De ter vindo pregar hoje Foi ter Orado a Deus Ter dito assim Senhor me usa Não com força Não com violência Mas me usa Meu Deus Com entendimento Com sabedoria Com amor Para que essa palavra Entre nas tábuas Do coração Do nosso povo Para que essa palavra Ela surta um efeito De vida De fé De entusiasmo No coração De cada casal De cada família Você que está aqui No templo hoje Irmão Você estava chateado Com raiva Ressentido Vem até aqui Você que Sabe Estava com dificuldade Para perdoar Vem até aqui Ferido Ferida Arranhado Arranhado Deixa eu falar Uma coisa A Bíblia diz assim Todos pecaram E estão destituídos Da glória De Deus Mas a Bíblia Diz que aquele Que confessasse Arrepender E deixar Alcançará Misericórdia Deus não quer Essa vida De confusão Para a igreja Deus não quer Que nós sejamos Os fariseus Dessa geração Ou os invejosos Saduceus Mas Deus Quer que nós Sejamos os cristãos Embora perseguidos Maltratados Mas de pé Olhos brilhando Vestes alvas Coração puro Uma fé Sobrenatural Uma esperança De dias melhores O Brasil Está precisando Do amor De Jesus Cristo Fortaleza Está precisando Do amor De Jesus Cristo Fortaleza Não precisa De mais ódio Fortaleza Não precisa De mais bala Mais arma Mais violência Mais fake news Fortaleza Precisa De alguém Que tenha Sabedoria Discernimento Compreensão Aberto ao diálogo A nossa casa O nosso casamento A nossa família Precisa Do Espírito De Deus Governando As nossas vidas Querido Deixa Deus Tirar Esse lixo Tóxico De dentro De você Deixa Deus Tirar Essa raiva Essa coisa Que não é De Deus Deixa Ele Arrancar Esse ódio Esse julgamento Esse preconceito Seja liberto Pelo poder Da palavra Na noite Dessa sexta-feira Você não vai ser Mais uma pessoa Amargurada Você não vai ser Mais uma pessoa Violenta É Mais vale o longânimo Do que o herói de guerra Vamos construir E não destruir Vamos abraçar E não empurrar Pelo poder Pelo poder do Espírito Santo Eu declaro Que Deus Está gerando Vida Neste santuário Hoje Deus dará um lar Em que terá harmonia Coinonia Paz Paz Alegria E muito amor Eu já posso ver As crianças sorrindo Eu já posso ver Eu já posso ver Até os pets Até os cachorrinhos Felizes Abandonando o rabinho Eu já posso ver Papagaio e periquito Dando glória a Deus Eu já posso ver Uma casa cheia da graça Eu já posso ver Você sendo divertido Espontâneo Alegre Feliz Sorrindo Brincando Seja quebrada Agora Toda maldição Seja desfeita Agora Todo dardo Inflamado De Satanás Você que está arrependido Você que está arrependido Você que foi picado Pela serpente Do ódio Da raiva Do rancor Do ressentimento Do ressentimento O antídoto está entrando agora Repete essa oração comigo E fala assim Senhor Jesus Eu me arrependo Dos pecados Que eu cometi Me lava com teu sangue Me perdoa Os momentos Dos momentos que eu não vigiei E deixei a raiva E o ressentimento Tomar conta do meu ser Diga Eu não quero brigar Eu não quero confusão Diga Eu quero amar Eu quero viver o amor Eu quero potencializar Esse dom Que há dentro de mim A felicidade A novidade de vida Diga Eu te agradeço Jesus Pelo teu sacrifício Na cruz Diga Espírito Santo Me sela Me enche Me unge Me alegra Escreve o meu nome No livro da vida E me concede A vida com abundância E a vida eterna Fala Eu e minha casa Eu e minha família Serviremos ao Senhor Jesus Diga Amém Você se levanta Aplaudindo o Senhor